Com muito prazer, estou dando sequência a mais uma live sobre o tema audiência criminal, esse tema tão encantador, tão interessante, que a gente já discute há tanto tempo. Para quem não conhece o nosso projeto, meu nome é Caio Rangel, sou professor de Direito Penal aqui em Salvador, curso para concurso, curso para OAB, graduação, pós-graduação. Estamos aí iniciando uma nova missão, que é ajudar novos advogados, futuros advogados a ter melhores resultados, sobretudo em audiência criminal. Grande Yuri Rangel, meu parceiro do mestrado, quase meu parente com o Rangel. Então a ideia desse projeto que a gente começou na semana passada, só apresentando para quem não conhece ainda, é fazer uma sequência de lives, 8 a 10 lives para discutir um pouquinho sobre audiência criminal. Mas professor, eu preciso de tanta live assim para discutir audiência criminal? Sem dúvidas. A audiência criminal é um ponto crucial dentro de um prosseguimento, de um processo. Eu não posso nem pensar em discutir processo penal sem saber muito bem uma audiência criminal. Por isso vamos preparar essas 8 a 10 lives para fazer depois um curso para vocês, específico, bem específico mesmo, sobre audiência criminal. Porque eu vejo, depois de muitos anos aí, eu, professor Lataísa, que já dá aula há bastante tempo, a gente consegue perceber as dificuldades que o aluno tem quando ele sai da graduação. independentemente da faculdade que ele faça, a graduação é o papel da graduação, ela vai dar um arcabuço teórico, abstrato, dogmático. Você vai entender o direito penal, você vai entender o processo penal, mas a experiência do dia a dia, a prática, só se consegue efetivamente praticando. Então, canso de receber ligações, e-mails, telefonemas, cartas, inclusive, de alunos, ex-alunos muito preocupados, Thaís, com esse ato tão solene, tão importante, que é a audiência, em especial, a gente falou muito na live passada, em especial a audiência criminal. Por que esse ponto é tão crucial, gente? Porque petição, falei isso na live passada, a gente consegue fazer. Eu vou ter um prazo para fazer um recurso, uma resposta à acusação, um habeas corpus também eu posso fazer do aconchego do meu escritório, do meu lar, eu posso ligar para um colega, para um professor mais experiente, eu não vou passar vergonha fazendo uma petição, salvo raras exceções, porque minimamente responsável eu vou estudar e o processo eu vou fazer. A audiência não. A audiência, o buraco é mais embaixo. A brincadeira é mais pesada, porque a audiência é aquilo que acontece ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então você tem, sim, que se preparar para a audiência criminal, que eu sempre digo, é o ponto crucial de um processo. Ué, em qualquer ramo do direito, civil, trabalhista, enfim, tributário, quando tem audiência, mas no âmbito criminal, que a produção probatória é a mais robusta, em que a gente fala, brinca-se de verdade real, verdade processual, essa audiência criminal, ela ganha cores, ela ganha sabores. Eu sempre digo que a audiência criminal é um ato extremamente solenho. É quase que uma arte fazer uma audiência criminal. E para isso, você que está do outro lado, você que está acompanhando, vai contar com algumas dicas que eu vou fazer nesses alguns anos, que a queda de cabelo já mostra, que a gente brinca com o direito penal na docência, na advocacia, muitos anos na advocacia, e hoje, temporariamente, aí também, em um cargo público, assessorando um desembargão no Tribunal de Justiça, então acompanhando sempre processos criminais, desde sempre, contei aí no nosso último encontro, que foi minha primeira paixão, meu primeiro amor foi o direito penal. E ele continua só crescendo, só crescendo, só crescendo, porque eu aprendi, sim, a cultivar sempre as minhas paixões. Não vou, não vou abandonar o direito penal. Então, qual é a ideia, gente? A gente sempre, quando pensa em audiência criminal, vamos ter algumas livezinhas curtas com algumas dicas, daquilo que eu já percebi ao longo desses anos, e também ouço muito colegas falando, que a gente consegue, talvez, em uma horinha, 40 minutos, avançar 10 anos de advocacia. Coisas que você nunca pensou, porque não tem a experiência prática de fazê-lo, nunca acompanhou advogados fazendo, e agora, simplesmente, você abre a cabeça. Tive um feedback muito bacana da live da semana passada, muita gente me perguntou, pô, professor, que legal, dicas simples, aparentemente simples, mas que demandam, aí, realmente, um percurso, uma caminhada para a gente conseguir entender. E a primeira dica, a primeira ideia que eu mostro para vocês é o seguinte, a audiência criminal, ela não se resume ao durante. Quando eu penso em fazer uma audiência criminal, eu tenho um antes, um durante, e um depois. Eu não posso analisar o ato isolado do mundo, a foto isolada do mundo. Para mim, talvez concordem, o ponto mais importante de um processo, da audiência em especial, é o antes. A definição de quem eu vou ouvir como testemunha. A definição da tese de defesa que eu vou adotar. Se o réu vai negar o fato, se o réu vai confessar, se o réu vai silenciar, se eu vou minimizar dano, buscando uma prescrição de algum crime. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a advocacia criminal é uma advocacia técnica. A live de hoje, ela não vai falar do durante a audiência, teremos outras lives. Ela não vai falar do depois da audiência, que também é importante. Ela vai falar, basicamente, do antes. Ou seja, da tratativa com o cliente, da assinatura do contrato, até entrar na porta da audiência, sem tremer na base, seguro, daquilo que está fazendo. Porque o primeiro passo é entender a responsabilidade que você, enquanto advogado, tem. É a liberdade do seu cliente, é a dignidade do cliente, e da sua profissão, que você ostenta, quando você pega essa carteira vermelhinha da OAB. Isso não é uma brincadeira. Primeiro passo é você entender a sua responsabilidade. Se você vai pisar o pé em audiência criminal, vai assumir um processo criminal, esteja preparado para isso. Claro que só se aprende fazendo, mas se dedique a fazer o máximo que podia fazer naquele momento da sua vida. É claro que hoje, quando eu estava divulgando, eu pegava processos anteriores e falei, pô, eu poderia ter feito uma tese melhor, mas eu fiz o melhor que eu poderia fazer naquele momento. É por isso que você, do outro lado, tem que se qualificar. Importante, sim, saber as teorias, saber o direito penal, saber o processo penal, mas as artimanhas práticas, elas conseguem dar um resultado útil no processo muito mais eficaz. Vamos comigo. Primeiro ato que a gente vai fazer, obviamente, é aquela entrevista com a família, assistido se o réu estiver preso, ou com o próprio indivíduo. Aí muita gente fala, professor, você não tem medo da advocacia criminal, não? Você vai lidar aí com bandido, eu nem vou entrar no seletivismo que a gente discutiu no ano passado, esse negócio de bandido é, pra mim, uma besteira, uma babaquice, sem tamanho. Mas você vai conversar com ele, ou com a família, a primeira coisa que tem que ter, gente, é empatia. Do outro lado, ali tem uma mãe, tem um pai, tem muitas vezes o próprio réu, que pode ter praticado um ato ilícito, mas é uma pessoa que tem uma experiência de vida, aquilo que a gente discutiu um pouquinho na live passada. Você não é o juiz. Você não pode analisar o indivíduo por uma foto, por um ato delituoso, porque tem uma história. Todo comportamento na vida tem um porquê. Cabe a você analisar tecnicamente o que pode ser feito para o seu cliente. Então, primeira coisa é empatia. Se você é professor, se você é advogado, você tem que entender, se colocar no lugar do outro. Ouvir! Muitas vezes o cara tá lá pra desabafar, porque ninguém ouviu ele. Ele foi na delegacia, ninguém deixou ele falar. Ele foi conversar com alguém, ninguém quis ouvir, porque taxou ele de criminoso. Aquele seletivismo, que criminoso sempre é o outro, é o negro, pobre, periferia. Eu já falei isso várias vezes. Ouça! Porque é ouvindo que a gente pode pensar o que fazer. E aí vem uma dica simples. Muito simples, mas que eu aprendi só depois de muito tempo. Nas primeiras reuniões que eu tive, Thaís, Ricardinho, meu querido Rivalino, Alex Brasileiro, eu ouvia o cliente atentamente, copiava tudo no meu computador, pá, 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 pá. Às vezes nem olhava no olho do indivíduo, não tinha essa empatia. Depois eu percebi, não, o que é isso? Primeiro que eu tenho que prestar atenção no que ele está me dizendo. Segundo, que aquilo que ele está falando, muitas vezes ali, no calor da emoção, não é aquilo que é necessário ouvir. Dica importante, simples, breve. Peça pra ele fazer um relatório. pra ele sentar no aconchego do lar dele, se ele estiver solto, obviamente. Pensar e contar detalhadamente o que aconteceu, quem viu, quem não viu, quem pode dizer isso, quem pode dizer aquilo. Porque naquela reunião, de uma hora, ele não te conhece. Vai falar ali no calor da emoção, muita coisa vai ser perdida. Então peça a ele assim, vou lhe ouvir, claro, você vai entender a história, mas peça pra ele fazer um relatório minucioso da vida dele. Porque a partir do momento que o indivíduo perde lá o crivo de um processo penal, que oferecem contra ele a denúncia, o mundo para e aponta pra ele. Ele não tem mais nada, nem ninguém, só você, advogado, às vezes nem a família. As garantias têm que ser garantidas com o perdão da redundância. Então, o Estado, com o braço armado, ele mira no indivíduo e você cabe a ser esse anteparo para evitar a arbitrariedade. Então peça a ele pra fazer esse relatório circunstanciado, contando quem ele é. Porque quando ele enfrenta um processo penal, ele é um ninguém. Ele é o outro. A imagem que a autoridade judicial, a autoridade policial, que o MP dele tem, é de bandido. Aquilo que a gente já discutiu. Você vai mostrar quem é ele nas entrelinhas. O que é que ele fez? Ele trabalha? Ele estuda? Ele tem família? Quais foram os passos que levaram ele a supostamente praticar aquele delito? Em toda resposta à acusação que eu faço, eu não vou diretamente na zorra do mérito discutir se fez ou se não fez. Eu vou primeiro pedir licença e apresentar o indivíduo que eu estou narrando a história dele. Eu vou pegar na resposta à acusação um exemplo e vou colocar um tópico do histórico social do indivíduo, da conduta social do indivíduo, porque serve inclusive para a dosimetria. E serve também para mudar a imagem preconceituosa que o indivíduo tem sobre si, porque a presunção de inocência é uma falácia. É uma mentira. Quando existe um processo penal contra alguém, todo mundo já condenou, inclusive a família, inclusive a sociedade, a autoridade policial e muitas vezes a autoridade judicial. Então você vai ter quebrar essa primeira imagem de criminoso do outro mostrando quem o indivíduo é. Desculpa que às vezes eu me empolgo, falo um pouco mais alto porque a minha aluna não me conhece. É paixão pelo que a gente defende, pelo que a gente acredita. Mas fica uma dica simples. Não precisa você ficar ali copiando detalhes, não, velho. Preste atenção, olhe no olho, entenda o lugar do outro. Peça para ele fazer um histórico minucioso que vai ser mil vezes melhor o relato do que aquele que você fez rapidamente porque ele não vai lembrar de detalhes importantes. Depois que ele contar a história dele, você vai querer explicar para ele o procedimento. Isso é muito importante. Muita gente me pergunta, professor, quanto é que você cobra para fazer quando eu estava divulgando? Cobro não, filho. Jamais. Isso é um dica imprescindível. Meu amigo Bola sabe disso muito bem. Jamais dê um preço antes de ver o pepino que você vai assumir. Isso é uma levianidade, isso é uma irresponsabilidade. Como é que você vai dar um preço se você não sabe? Primeiro, se você é capaz de fazer algo. Segundo, você não tem ideia do trabalho que você vai ter. Isso não existe. Ah, cara, quanto é que você cobra para fazer uma bescopia? Você cansava de receber isso? Eu falei, ah, meu irmão, você quer sentar aqui, marque um dia, a gente começa. Eu não vou dar preço. Vai ligar para o médico agora e vai perguntar quanto é que ele cobra para fazer um procedimento tal que ele nem viu ainda. Você cobra uma consulta para ver o que o indivíduo tem. para fazer um panorama. Liga para o pintor, liga se pintou. Quanto é que você cobra para pintar uma casa? Ele vai querer saber que casa é, que tamanho é, para saber qual é o tamanho da bronca, do trabalho que ele vai ter. Isso ele tem condição de fazer. Então, parece uma dica simples. a ideia é dar dicas simples e mais eficazes. Jamais, em hipótese nenhuma, dê um preço do que quer que seja sem saber onde você está se metendo. É uma dica de quem já errou muito na ânsia, precisando, claro, e tem processos que duram dez anos, quinze anos, aquele mil reais que você cobrou, porque você não analisou o seu trabalho. então não dê preço. Antes de dar preço, você mostre, você valorize o seu trabalho. Como assim, professor? Primeiro você explica para ele que você não é qualquer um, que a advocacia criminal é uma advocacia artesanal. O advogado criminal tem que ser um artista, já falei isso. Ele vai ter que construir uma tese sólida. É por isso que eu não quero mil processos enquanto advogado, eu vou querer dez, trinta, para poder dedicar de corpo e alma e ter um efeito útil dentro daquele processo. Então, antes de dizer, cobre cinco, dez, cinquenta, você diga assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer se a gente entrar em um acordo? Mostra conhecimento, o cara não sabe nada direito. Mostra a ele que a persecução penal tem duas fases. Explica que tem um inquérito policial, que é um procedimento assim, assim, assado, que você pode estar acompanhado de advogado, que passado esse crivo pode ser que pare aqui se tiver fundamento. Existe um outro mundo chamado processo penal. Explica a ele o procedimento. Coloca ele a pé e a vida dele, não é a sua. Mostre que tem uma resposta à acusação, que vão ter uma, duas, três audiências, alegações finais, que pode recorrer. Mostre que a média de um processo no Brasil desse dura cinco, dez, doze anos. Ou seja, você não pode dizer que eu cobro cinquenta, dez ou cinco sem explicar o que é que você está mostrando. Você está fazendo um contrato, estipulando uma relação de confiança. Advogado criminalista não se procura no Google. Advogado criminalista não se procura em rede social, não. Eu posso ver quem é depois de ser indicado. Advocacia criminal é uma relação de confiança e você consegue uma carteira de cliente trabalhando sério, trabalhando honestamente, tendo bons resultados. Então, não dê o seu preço antes de entender o processo. Não dê seu preço antes de mostrar o que é que você está fornecendo, que você vai mostrar para ele um relatório circunstanciado, que mensalmente você vai enviar um relatório para ele dizendo quais são o que é que teve de novo, o que é que teve de andamento. Justifique os seus honorários. E muito importante, esqueça, vocês já sabem. Não prometa jamais nada que você não possa cumprir. Parece óbvio, mas não é. Canso de ver advogados prometendo mundos e fundos. Não prometa, primeiro, que não depende de você. Você é o juiz? Canso de ver cliente que chega em escritório, ah, fulaninho falou que soltava em três dias, então ó, vai encontrar fulaninho, me dê o telefone dele que se eu for preso eu vou ligar para ele. Porque eu não vou soltar em três dias. Quem conhece o processo penal, quem conhece o andamento de um habeas corpus, sabe que não é assim. Um habeas corpus dura dois meses para ser julgado. Liminar, se eu for falar em estatística, não dá um por cento. Aí você vai enganar alguém, pô. Isso é má fé. Dica que eu sempre utilizei quando advogado. Seja pessimista no panorama que você traz. Porque o que acontecer, você cumpriu o seu papel. Não diga que vai soltar em dois dias, três dias, quinze dias. Diga que vai fazer o melhor que você puder. Ah, mas aí ele não vai fechar. Ótimo. porque você não vende resultado, porque você não pode dar um resultado. Você vai dizer que vai fazer isso, isso e aquilo. Vai explicar tecnicamente, justifique, acabei de dizer. Justifique, valorize o seu trabalho. Diga, ó, eu vou cobrar isso porque eu vou atuar aqui, 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 aqui e aqui. Aí você pode cobrar, meu querido. Aí você pode cobrar. Galerinha, podem mandar aí perguntas, enfim, é um bate-papo. Eu sei que às vezes eu me empolgo, fico nesse monólogo aqui. Mas a ideia dessas lives é a gente discutir, que vocês mandem dúvidas, algumas coisas assim. Então já aprendi que primeiro eu tenho que ouvir mais do que falar de início, pedir um relatório circunstanciado todo antes. Dar um panorama aí, a minha opinião, pessimista, não vou prometer mundos e fundos porque não depende de mim. Vou dar um preço justo com o digno com o meu trabalho. Porque um processo criminal, se for levado a sério, é burocrático, humoroso e trabalhoso. Demora. Galerinha, vai ficar gravada a live sim, durante 24 horas aqui. Depois ela vai para o canal no YouTube. O canal no YouTube é Caio Rangel Direito Penal. Beleza? Explique as formas de contratar. Se você cobrou 30, 50 ou 100, diga o que é que você vai propor. Ah, achou muito, achou pouco, estipule outras possibilidades. Outra dica importante, gente. Como é que pode ser a contratação? Ah, professor, cobro para tudo, para todos, para o mundo inteiro, para ir lá para a AIA? Explique que seu preço cheio com o processo inteiro é X, mas que você pode cobrar por ato, ou seja, por audiência, por análise, por resposta à acusação, por alegações finais, mas que somar os atos vai dar um valor maior. Dica que você pode cobrar por ato, pode cobrar por fase processual, isso é o mais comum, ou seja, vou cobrar até a sentença. Encerrando-se a sentença, teremos uma outra discussão em segundo grau, vou cobrar só o inquérito, ou vou fechar, como a gente fala, porteira completa, o que acontecer quando acontecer. Isso é importante, porque quando você vai apenas com o seu valor inteiro, às vezes o indivíduo não tem capacidade econômica no momento, às vezes o indivíduo ele não te conhece para vincular-se tanto tempo e tanto dinheiro. Ele precisa primeiro contratar um ato específico. Então estipule o seu contrato, veja o processo, não existe fechar contrato sem olhar o processo, porque é leve ano e é burro. jamais dê preço sem olhar o processo. Às vezes o processo digital ele te manda o link e você olha, pronto, massa. Mas se o processo é físico ou não tem acesso, você vai cobrar um valor para analisar. Depois que eu olhar para você, é assim, é assado, esse valor abate. Então para quem está chegando aí, sejam bem-vindos, a galerinha do YouTube também, não falei com vocês, um beijo grande aí, Antônio Correia, Rebeca, Luana, Antônio Pedro, obrigado meu velho pelos elogios, gente, obrigado, 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 adoro vocês, mas é só um bate-papo mesmo, a ideia é divulgar para vocês essas peculiaridades que a gente só aprende na prática, parece muito simples e é, mas a gente só começa a aprender ouvindo e fazendo. Ponto. Então o primeiro passo foi sentar, ouvir, conversar, explicar, mostre sua capacidade, inquérito por artigo tal, isso, isso e aquilo, depois é o processo, tem essas possibilidades, aí muita gente pergunta, antecipo a tese logo? Por que não, velho? Se o cliente estiver de má fé procurando advogado para ele fazer, é o problema dele, você não vai dar detalhes, porque não vai ter tempo nem de estudar, mas as teses principais sim. fechou com ele o contrato, organizou, disse a inquérito, é processo, é isso e aquilo. Aí que começa o seu trabalho doante da audiência. Aí que começa o trabalho seletivo, artesanal, de definição de teses. Quanto antes, essa frase é muito importante, pode anotar, pode gravar. Quanto antes você definir sua linha de defesa, mais eficaz vai ser o seu resultado. Mais útil você será para o processo. repito, quanto antes você, quanto antes você definir a sua linha de defesa, mais eficaz vai ser o resultado do processo. Porque eu vou enviesar a minha instrução para isso. Primeira coisa, eu vou definir quem são as testemunhas. É muito importante sentar com ele e falar, ó, quem viu? Quem pode falar? Lembrando, ó, tem testemunha de conduta e testemunha de fato. já chega lá, ó, e conversa. Além do fato, quem é que pode falar bem de você? Que trabalhou com você em algum lugar? Doutora Milena, advogada, fenômeno, um beijo grande. Ou seja, conversa com ele. Ah, tem fulaninho, é seu amigo íntimo? Não, mas trabalhou comigo três anos. Pronto, chama fulaninho. Posso conversar com o testemunha, doutora Milena? Claro que eu posso. Eu não posso instruir, mas conversar eu posso. pra saber se a resposta dele ou dela é útil pra mim. Ponto. Gente, não estou falando aqui de má fé. Jamais. Disse na live passada e repito hoje, advogado criminalista tem que ser a pessoa mais correta do mundo. Até brinco, até meu Windows é comprado a assinatura, porque eu tenho que andar na linha pra minha palavra ter legitimidade. Isso é muito importante. não estou mandando ninguém mentir, falsear a realidade, eu estou buscando a tese mais importante que eu acho. Então eu defini a testemunha e eu defino antes a ordem que eu vou ouvir, porque se eu arrolar oito testemunhas não quer dizer que eu vou ouvir oito testemunhas. Eu vou saber das oito qual é a melhor, ou seja, aquela que se expressa melhor, aquela que entendeu a responsabilidade dela na audiência. Então coloquei oito porque se faltar todo mundo morrer, cair uma bomba, tem alguém. Mas eu ouvi oito? Aquilo que eu falei. Ouvi uma, porra, massa. Vou ouvir outra, porque eu sou ousado, como fala aqui em Salvador. Massa. Acabou, excelência, acabou, quero mais ninguém não, cansei de falar. Porque eu vou ouvir sete boas, uma ruim, vai acabar meu trabalho inteiro. Tem porquê, velho? Tem porquê? Não tem. Então ouviu duas, já foi. Pergunta importante, Thaís, pode ouvir testemunha antes? Pode. Chama no seu escritório? Não. Particularmente não faço isso, porque nunca se sabe que se pode ser mal interpretado, mas não tem nenhuma vedação de conversar com testemunha. Eu sempre, na porta da audiência, eu falo pra própria parte, né, explico o procedimento, explico como vai ser perguntado, explico o que é que se pergunta, e se a resposta ali na hora foi insegura, eu falei, quero mais não, vou lhe dispensar. mas não tem nenhuma vedação de conversar com testemunha, o que não pode, obviamente, é orientar. Escolhi as testemunhas, em ordem, já separei no meu relatório, falei isso na live passada, e aí agora vou ver o que é que o réu vai dizer. O réu tem três opções, né? Ele pode negar o fato, ele pode assumir o fato, e ele pode calar a boca dele que em boca fechada não entra mosquito. Isso eu tenho que definir agora que eu estou estudando o processo, é antes, pô, tá doido. Vai chegar na hora e fala, velho, cala a boca. Não. Se tem fundamento, assume, confessa ou nega. São três opções. Eu sempre brinco. O silêncio, o silêncio, é um instrumento muito importante dentro de um processo penal, porque quem tem que provar é a acusação. se ninguém disse nada, não sou eu que vou dizer não, velho. Então, primeiro, eu parto do silêncio. Ponto. Se eu for falar alguma coisa, tem que ser muito bem fundamentada. Porque se ninguém provou nada, acabou, pra mim tá ótimo. Eu não vou dar um tiro no meu pé. Então, a confissão e o silêncio são instrumentos que têm que ser usados tecnicamente. Se você analisou dentro de um processo que a confissão é interessante, porque a expectativa de pena é tal, confessando sua pena fica menor e cabe uma pena alternativa, já usa isso. Mas enquanto você não tem isso concreto, velho, usa o silêncio. Isso é uma dica minha. Enquanto advogado, delegacia é local para calar a boca. A não ser que você tenha um fundamento muito sólido. Primeiro que, a princípio, não tem contraditório. Você pode perguntar, sim. Segundo, que não é um ambiente tranquilo para o indivíduo que está lá. Então, cala a zorra da boca. Acabou. A obrigação é do Ministério Público de provar. A não ser, obviamente, que tem algo a ser dito muito importante. Confesso da delegacia para quê? Para quê? Pelo amor de Deus. Se eu não sei nem o que porvou-se ainda. Se for confessar, ela é no processo. O efeito útil é o mesmo, pô. Vai atenuar a pena. A não ser, aí quem está estudando mais, que eu queira fazer um acordo de não persecução penal com o pacote anticrime. O único fundamento para mim de confissão em inquérito é esse hoje. Antes era nenhum. Não faz sentido eu confessar em inquérito porque as provas não foram produzidas. Não teve nada aí contraditório. Eu vou dar arma para o outro? Para quê? Se arranjarem prova contra o indivíduo, não tem prova contra o indivíduo. Isso não é má fé, isso é técnica. Isso eu estudei o processo eu sei que a princípio, teoria pelo menos, inquérito não pode fundamentar condenação sozinho. Então cala a zorra da boca. Pronto, você vai ficar em silêncio. Por quê? Porque é melhor. Explica tecnicamente. É melhor do que negar. Negar na cara dura como a gente fala e não tem fundamento nenhum. Para quê? Você nega. Algo que está provado, primeiro, já olham diferente para você. Isso é um mentiroso. Se você confessa lá no processo, ótimo. enquanto advogado já fiz confissão até depois do processo. Acabou a instrução, eu fiz as contas, na hora de fazer alegações finais, falei, ó, vai dar quatro anos e dois meses. Porra! Menos de quatro anos é regime aberto, pena alternativa, porque eu sei fazer dosimetria, porque eu sou técnico, sou advogado, eu estudei. Só sabe fazer técnica quem estuda. Então estude, sempre, se qualifique, faça curso, pós-graduação, curso de prática, seja o melhor naquilo que você propõe. Sua profissão é muito importante. Então eu fiz as contas, se confessar, cai para quatro, pena alternativa, ó, bati na porta do juiz, falei, doutor, não tenha medo de falar com o juiz, já falei isso na última live, juiz, promotor, é tudo igual, desembargador, é tudo a mesma coisa. Advogado, tudo igual. Cada um tem sua função dentro de um processo, ponto final. Ele tem que receber a obrigação dele, ponto. Claro, eu entro na casa dos outros, eu bato na porta. Eu sigo as regras do local, sou educado, ponto, com quem é educado comigo. Conversei, doutor, é o seguinte, abre o jogo, o réu quer confessar, se arrependeu, marcar com você, decide. Tá na hora. Converso com o juiz, e digo sempre, juiz amigo, falando com o colega, a melhor coisa para um juiz é um advogado bom e um promotor bom, que vão extrair o máximo de uma audiência. Não chegar o mais próximo, às vezes, da verdade. senta, conversa com o juiz, fala, doutor, tá querendo confessar, o senhor quer marcar uma audiência para isso, ou eu posso também fazer por escrito, ele faz lá a declaração, assina, reconhece firme, eu junto no processo, não, pode ser. pronto, juntei no processo, ele confessou, o juiz sentenciou, deu estabilidade das relações, porque tinha uma confissão, resultado penal alternativa, que era o que eu busquei no processo. Então, para definir a sua tese, você tem que entender o direito penal. Você tem que saber dosimetria, tem que saber fazer contas, tem que saber o processo penal. Porque, a partir do momento que eu vou definir a minha tese, eu vou enviasar tudo para esse lado. se eu for confessar, eu não vou me preocupar tanto com a produção probatória. Se eu for silenciar, eu vou querer o mínimo de produção probatória necessário. Então, às vezes, eu nem vou perguntar nada a ninguém. Se eu for negar, eu vou querer pegar contradições. Então, eu posso definir a tese. Minha tese pode ser silenciar, confessar, negar, pode ser minimizar dano, pode ser prescrever por causa do prazo. Quanto antes eu definir a minha tese de defesa mais eficaz será o resultado. Por que, Rodrigão? Eu vou buscar isso. Se eu quiser uma prescrição, eu vou querer que o rito seja seguido. O juiz vai querer inverter testemunha, eu não vou querer inverter testemunha porque tem um regramento com a garantia. Não tem o porquê também ajudar dentro das regras, dentro do ordenamento jurídico, eu utilizo o que é favorável para o meu interesse do cliente. às vezes é favorável minimizar dano. Por exemplo, caso real, contra o advogado, duas cidadãs acusadas de furto qualificado em concurso de pessoas pena 2 a 8 anos. Câmara de Segurança, a zorra toda, confessou. Qual era a tese? Quebrar o concurso de pessoas, só isso. Quebrou o concurso de pessoas, saiu de 2 a 8, foi para 1 a 4, sursi processual, todo mundo feliz da vida porque eu estudei, me preparei e defini a tese antes. Isso é muito importante, né? Exatamente, processo que prescreve em pouco tempo, o advogado tem que trabalhar dentro das regras da lei para a prescrição. Então, quebrou uma qualificadora, velho? Às vezes, é o melhor dos mundos. O cara que poderia ser preso, ele tem um sursi processual. Olha que coisa maravilhosa. isso é porque eu estudei e sei quando cabe sursi processual. Tem advogado que não sabe? Tem que estudar. Então, defini minha tese, minha tese é negar, eu quero agora pegar contradições. Vou fazer minhas perguntas antes, porra. Eu vou chegar logo, porra, testemunha, sabe dizer, se... é... porra. Aí você não se preparou, você não deu a seriedade que aquilo tem. Darlanzinho, um beijo, irmão, te amo. se prepare, vá com suas perguntas todas lá. Trinta perguntas. Saiba a ordem que a sua testemunha, você vai perguntar primeiro. Testemunha da outra parte, você vai perguntar depois. Saiba. Pra saber o início, a introdução. Explique o procedimento. Eu postei um meme essa semana, quem viu, que é real, velho. A tese do cara era que não era tráfico, era uso. Na pergunta se ele usava drogas, a resposta foi não. Isso aconteceu porque você não explicou. Que iam perguntar pra ele isso. Então senta com o réu e diz assim, ó, réu, é assim que acorre a ordem se você nunca foi. O juiz vai virar pra você, vai ler a denúncia muitas vezes ou resumir a acusação e vai fazer primeiro isso todo juiz é igual, porque é a prática, é a praxe. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu quero ler o vídeo, o juiz quer ouvir. Se o cara já sabe que tem essa pergunta, ele se prepara muito melhor. Palma, próximo é com você, viu, irmão? Senta, conversa, explica, ó, vamos perguntar isso, na parte da qualificação, isso, isso e aquilo, vai ser assim, ó, se você não entendeu, você fala, não entendi. Se você respondeu de uma forma que ele não quis, é o problema dele, não seu. Você pode calar quando você quiser. então explique o procedimento. O juiz vai abrir a audiência, vai perguntar pra você o que você tem a dizer, você vai dizer, ponto. Vão perguntar isso, 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 o cara já vai tranquilo, porque vai ser exatamente o que você disse que ia acontecer. Vão te perguntar onde você estava, com quem você estava, você treine antes também, se for o caso, rapaz. Não é só em filme que tem isso não, senta e conversa, vai ser assim, assim, reproduza, quem treina, joga melhor. definiu sua tese, vai com roteiro de perguntas. Ah, professor, dá um exemplo, sei lá. Deixa eu pensar aqui. Pronto. Caso básico, quem advoga aí na área de tráfico de drogas. São aquelas, aquelas, enfim, aquelas clássicas apreensões de droga, quem é advogado aqui vai confirmar pra mim, pode botar um relato aqui embaixo, ou quem é estagiário já viu. A versão da autoridade policial é que o cara estava na rua, em atitude suspeita, foi abordado pela autoridade policial, encontraram efetivamente drogas ilícitas e, gentilmente, o indivíduo convidou ele até a casa porque tinha mais droga em casa. Quem nunca viu um dia esse criminal vai precisar que é brincadeira minha, mas isso acontece todos os dias. 90% dos processos de tráfico de drogas é esse. De novo, a autoridade policial disse que vinha uma atitude suspeita, aborda, encontra droga, que a princípio seria pra consumo, o cara fala, não, tem na verdade em casa mais, vamos lá? Bora, essa é a versão. Autoridade policial, fé pública, cabe a você desconstruir, procurar buracos, porque muitas vezes a versão não é verdadeira. Advoguei num caso que tinha uma prova robusta. Eu tinha a câmera do condomínio que mostrava que o cara tava em casa e a autoridade policial meteu o pé na porta. Não vou nem discutir a questão do plagante crime impermanente, enfim, pois é, uma picada de abeira no olho. Mas eu quero mostrar pra vocês que você tem que provar ao contrário. Vá com suas perguntas lá, primeira coisa, você já leu o inquérito inteiro, um exemplo que eu criei na hora aqui, aí pergunta o cara assim, senhor fulano, o senhor estava nessa apreensão, o senhor conhece, o senhor conheço, sim, me conte aí o que é que foi que aconteceu. Você vai perguntar aquilo que eu falei na última, seja educado a princípio, se apresente, muita gente faz assim, testemunha sabe dizer, calma, velho, chama pra jantar, primeiro, Rodrigão, você vira assim, ó, meu nome é Caio Rangel, eu sou advogado, estou aqui pra fazer algumas perguntas pro senhor, caso o senhor não entenda, o senhor me diz que eu repito calmamente, aqui a gente tá pra lucidar o caso, tudo bem, ressalta ainda, vossa excelência já citou, que mentira crime em artigo 342 do código penal, falso testemunho, o senhor não está aqui na condição de policial, está aqui na condição de testemunha do juízo, é educado, se o cara começa a se contradizer, você vai pra cima, é o juiz que vai dar limite, que ele é o presidente da audiência, se ele não der, não é você que vai dar, você vai perguntar assim, eu não entendi, como é que foi isso aí? Ah não, eu avistei na rua e ele tava em atitude suspeita, eu falei, não, pera aí, que rua? Que rua foi? Ah, foi na orla, eu falei assim, a orla vai da ribeira até não sei aonde, que lugar? Eu não lembro direito, não, tudo bem, primeiro furo, não sabe onde foi? A zorra da apreensão, acontece demais, quando é mentira, principalmente, segundo, mentira tem perna curta, se você futucar, vai sair contradição, o papel é seu, de advogado, você falou que tava assustado suspeita, me explica aí, como é que tava? Não, eu tava na viatura, falei, ah, na viatura policial é, com quem? Eu, foi fulano e eu acho, não, aqui não é pra dizer o que você acha, foi com quem? Fulano e ciclano eu acho, falei, então você não sabe, né? Você já afirma, você não sabe se fulano tava, ou sabe, ah, eu não sei, aí começa a ficar nervoso, começa a se embolar e você cresce, seu papel é esse, tava quantos metros do indivíduo? Ah, a gente tava, sei lá, uns 10 metros, eu falei, 10 metros? Você tem noção do que são 10 metros? Tenho sim. A 10 metros, o senhor viu que ele tava nervoso, com base em quê? Ah, ele tava com a mochila, eu falei, quantas pessoas tem mochila e você aborda por dia? Procure contradições, vá pra cima, seu papel é esse, enquanto advogado da defesa. Ah, não, ele ficou nervoso, eu falei, a 10 metros, o senhor conseguiu ver o semblante dele nervoso, é isso? É, eu acho, então, estava ou não estava nervoso? É, estava. Sim, o senhor encontrou o quê? Ah, tinha uma mochila pequena, com droga, tal, 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 falei, como era a mochila? Era uma mochila pequena, que cor, preta. Falei, estranho. Eu olhei aqui no inquérito, o senhor falou que a mochila era azul. O senhor tem alguma espécie de daltonismo, ou realmente não entendi, era de dois lados, tinha uma cor de cada lado. Isso é irônico, o juiz que vai dar a patada nele, se precisar, vá pra cima, eu falei, é azul ou preta? Ah, as cores são parecidas, então o senhor não sabe qual é a cor, é isso? Ah, é, pode ser azul ou preta, que ele vai querer se virar também, que ele não é besta. Se coloca do outro lado, ele vai querer me matar, porque pra ele, ele nem queria estar ali. A atividade, não estou aqui desmerecendo não, ao contrário, a atividade policial já é difícil demais, pra passar um dia esperando uma audiência, sentar numa mesa, um advogado e ir pra cima dele, não aguenta, mas é seu papel, os detalhes são importantes, exatamente, pra desconstituir essa presunção, que se fez contra ele. Aí o cara já não sabe onde foi, não sabe com quem estava no carro, já não sabe que zorra da cor era, já esqueceu que droga foi apreendida, que ele não lembra quanto foi, se foi uma maconha, se foi craque, a tese começa a ruir. Aí no final o senhor fala, ó, eu não entendi, o senhor não lembra onde foi, não lembra com quem estava, não lembra que droga foi apreendida, mas lembra dele? Que memória seletiva é essa? Aí o gê vai dar uma patada, o doutor está induzindo a resposta, eu falei, perdão, mas eu já disse o que eu tinha dito. Ou seja, vai pra cima. Aí o cara fala, sim, chegou em casa, ele te convidou pra casa, não foi? Foi, me chamou pra casa, sim, serviu café, foi bolo, foi o que ele deu? Será convidado? Mesmo convidados, eu sirvo bolo. Você é irônico mesmo, seu papel é esse, meu querido? Não tenha medo de ninguém, não? Oxi, advogado criminalista não tem medo de ser preso. Se o juiz limitou, você perde perdão e entra no leixo de novo. Tem juiz que gosta de ver a zorra da verdade sendo elucidada, já vi vários casos, que inclusive pega o gancho e vai pra cima na hora. Como é que o cara tá na rua e convida o outro pra ir em casa pra mostrar a droga pra levar? Você fala, ó, ele serviu um cafezinho, foi? Não. Falei, ó, quando eu levo alguém pra minha casa como convidado, eu sirvo um café, eu sirvo um bolo. Vai pra cima. Aí quem foi dirigindo? Ah, foi eu. Falei, eu não tô conseguindo entender. Como assim, não tô conseguindo entender? É porque tem aqui no inquérito, fulaninho, você conhece fulaninho? Eu conheço meu colega de trabalho, ele costuma mentir no arpoimento? Não, não costuma não, não costuma mentir não. Falei, é porque ele disse que ele tava dirigindo. O senhor falou que você tava dirigindo. Não sei se eu tô errado, mas o carro tem dois volantes agora? O cara vai querer estolar, vivo afantado, você vai querer ser em você, mas é o seu papel, meu irmão. se você tem a sua tese de defesa alinhada antes. Não adianta, isso não vai vir na hora surgir, não, a sua ideia você veio preparado, pô. Você sabe que tem furos no inquérito e na oitiva. O inquérito não, contra o C e contra o V, né? Ou seja, é seu papel, se for em verdade, claro, né? Se é uma em verdade, você vai ter trabalho pra desconstituir, mas desconstitui nos detalhes. Nessa brincadeira, o cara não sabe onde foi, ele não sabe o que tinha, não sabe o que motivava ela, não sabe com quem ele tava, não sabe o que dia foi, não sabe nada. Ele sabe o quê? Só sabe que aprendeu droga. Porra. Isso é um exemplo agora? Tem vários, tem vários. Outro exemplo agora é de um real. Um caso de falsidade documental. O cara foi apreendido com a CNH falsa, enfim, respondendo o processo, bola, fato real. Só que a falsificação era muito ruim. Ai, gente, advogado, criminalista, que estuda, qualificado, já sabe que falsificação grosseira não constitui crime contra a fé pública. Hã? Estude, velho. Então, eu já defini minha tese de antemão, de antes, que eu vou alegar falsificação grosseira, mas não vou de vez, não. Virei pra autoridade, falou, senhor, eu trabalho há quanto tempo nisso? Ah, eu sou policial, sei lá, rodoviário, federal, há 18 anos. Falei, que bacana, profissão muito interessante, profissão muito digna. O senhor deve se separar com esse tipo de coisa todo dia? É, quase sempre, tem lá. E o senhor deve ver várias falsificações. Você vai induzindo, né? Técnica. Ele não tem umas realmente que a gente só consegue ver passando lá não sei aonde. Mas essa aqui, me conte aí. Era fácil de ver? Será que eu perceberia? Ou o senhor teve que fazer um teste? Ele, não, falsificação era fácil. Eu falei, era grosseira? É, grosseira, menina. Falei, tá bom, obrigado, boa noite. Acabou, não quero perguntar mais nada a você, não. Acabou, porque eu defini metade de defesa antes. No caso lá da droga, você fala, quer dizer então que o senhor não sabe onde foi, não sabe com quem foi, não sabe que hora foi, não sabe onde foi. Não entendi, mas não quero perguntar mais, não, cansei. Caramba, que fechamento da posta. Você fala, rapaz, o cara é bom, velho. Defina a tese antes. Outro exemplo, o tempo voa, contando as minhas histórias aqui. Outro exemplo, caso simples, juizado, condomínio, muito comum, Alisson. Quatro indivíduos, olha que caso, quatro indivíduos indignados com o síndico, fizeram lá uma carta, assinaram, os quatro assinaram, colocaram embaixo da porta de todos os condôminos, acabando com a vida do síndico. Fato real. Dizendo que o síndico era vagabundo, e que o síndico fazia isso, equilíbrio contra a honra do síndico. Ponto. Resultado, eram quatro, prova material, assinado, os caras não sabiam nem que era crime, fala aí. Só que um deles, olha que caso interessante, um deles, era filho de um grande amigo do cara. Filho de um grande amigo. E o pai do amigo foi pedir pra segurar a onda, faz parte da amizade, e o cara foi e falou, tudo bem, não, vou processar seu filho, vou processar os outros. Fato real. Chegou e fez uma queixa crime contra três, com uma carta assinada de quatro pessoas. Você, que estudou, que se preparou, você pegou em três segundos, você começou a rir, porque você aprendeu que ou processa todo mundo, ou não processa ninguém. Que o direito penal não é instrumento de vingança. Que a renúncia, o perdão, vai se estender aos demais. Só que você não vai de vez, que lá do outro lado tem advogado também. Então você vai, conversa e o senhor se sentiu ofendido na sua honra a sentir. Jamais em vinte anos fui ofendido desse jeito. Falei, quem foi que lhe ofendeu? Esses três aí. Eu falei, não entendi, mas tem uma carta aqui, que tem fulano, beltrano, não sei o que não. Foi essa carta que chegou para o senhor? Foi. Tinha essas quatro assinaturas? Tinha. Fulano não está aqui. É. Falei, ah, não, fulano o senhor já resolveu, né? Aí ele já resolveu sim, está tudo bem com a gente. Falei, tá bom, obrigado, tá? Boa noite para o senhor. Acabou, velho. Mas se eu for virar para ele, o senhor renunciou então? Foi. Aí não, né? Ninguém é bom. Então defina, assim, a tese, antes para saber o que você vai perguntar. Puxando aí para o lado de Ricardinho, o crime, estou dando exemplos aqui que vem na cabeça, tá? Uma live informal. De crimes tributários. Isso é antes, se eu vou preparar tudo antes. Para eu chegar à audiência com minha lista de perguntas todas feitas, chicadas, as intercorrências, sim e não, por quê? Para saber o que é que eu vou dizer. Porque na hora não vai vir insight, não. Pode surgir uma coisa ou outra. Bem preparado é muito melhor. Conhecer o processo, saber o que vai ser perguntado isso deve sempre ser importante. Você está advogando, por exemplo, no crime tributário que a tese é inexigibilidade de conduta diversa. Você estudou, sabe o que é isso. Porque a empresa não tem capacidade econômica. Por isso que não pagou as honras do tributo. Que embolou as honras das contas. Sua produção probatória, quanto antes for voltada para isso, melhor. Porque lá no inquérito você já vai mostrar será que a empresa está quebrada. Você vai falar de fulano que viu penhorando, que oficial de justiça foi lá, que fulano foi demitido e não recebeu a rescisão. Desde antes. Você já molda seu comportamento para a sua tese. No final, é útil. E às vezes a outra parte acha que você está dando mole. Mais um exemplo. Mais um. Mais um. Não dá tarde. Mais um. do júri. Um júri que eu fiz. O júri é o seguinte. O cara deu um tiro em outro na frente do fórum. Olha que miséria. Esse é lugar de atirar nos outros. Só que foi um tiro só. Acertou. Olhou. E foi-se embora. Porque era briga de vizinho, de mulher. Enfim. Eu estudei o processo. Eu vi os depoimentos. Minha tese era desistência voluntária. Eu só sei porque eu estudei e você estudou também. Eu estudei que desistência voluntária, Renatinho, você que é um fenômeno que desistência voluntária sai da tentativa de homicídio e vai para o crime de lesão corporal. Artigo 15 do Código Penal. Não é o foco, mas só para lembrar. Ou seja, a pena despenca sem falar em questão de competência, mas já era o plenário e estava prescrita se fosse lesão corporal. Olha que maravilha. É, eu confesso. Virei para o cara que estava vivo, foi uma tentativa de homicídio, acusação do MP. Falei assim, me conta aí. Ah, tivemos uma briga. Mas ele atirou em você? Atirou. Foi esse cidadão que atirou em você? Sem dúvida. Foi, o cara cresce. Foi sim, me deu um tiro, a queima-roupa. Eu falei, a queima-roupa? Foi. Não é possível. Foi sim, doutor. Aqui, ó, mostra a marca. Eu falei, mas quantos tiros foram? Foi um tiro só. Eu caí. Quando você caiu, ele falou o que para você? Ele falou, não mexa mais comigo, que eu não sou brincadeira. Eu falei, foi mesmo, na sua cara foi. E foi embora depois? Foi embora. Eu falei, tá bom, obrigado. Ou então, perguntei, ó, ele podia atirar mais ainda, se quisesse? Podia, podia, eu estava lá caído. Acabou, a minha tese era essa, Daniel. tentativa caiu, virou lesão corporal, porque ele disse que o cara podia, mas não quis atirar. O cara achando que estava botando para alenhar, o processo foi prescrito. Isso é única e exclusivamente porque a gente estudou o processo. Então, só para encaminhando, eu já me empolgo para caramba, desculpa, sigo o roteiro, nenhum povo está indignado, aí estou com o doutor Alisson que organiza a nossa vida. Para quem chegou aí depois, quase 100 pessoas, obrigado mesmo, gente, pela participação, fico muito feliz. Tentar fazer sempre aí, semanalmente, nossas lives. Como dissemos, estamos com um projeto aí de ajudar novos advogados, com lives aí disponíveis para vocês. Vamos fazer 8 a 10 lives só sobre audiência, velho. Eu dei aqui, algumas dicas, a gente vai ter audiência de custódia, audiência no juizado, sustentação oral, cada coisa é um mundo, velho, é um mundo. E você, advogado, tem que estar preparado para as intercorrências de uma audiência. Então, a ideia é justamente ajudar vocês, vamos lançar futuramente aí, esse curso de audiência, acho que daqui a um mês, né, Alisson? a gente vai aí salvar essa live, vai ficar disponível 24 horas a live, tá? 24 horinhas aqui no nosso Instagram, e depois a gente vai jogar lá para o YouTube. Quem não está no YouTube, a gente está começando a movimentar o canal, é Caio Rangel, Direito Penal, lá ela vai ficar fixa, tá? Ficar fixa, bonitinha, tudo organizado, para que a gente consiga ter o manual de consulta, né? Ou seja, quem está lá querendo fazer advocacia, vai perceber, eu quero feedback depois, eu quero feedback depois, que me diga se as dicas ajudam, porque para chegar no que eu estou dizendo aqui para vocês, foram alguns anos, algumas porradas que a gente vai tomando, alguns erros crassos, mas é o que eu tinha na época. Então, que eu sempre brinco, Isabela, Marcos, obrigado gente pelas palavras aí, não dá para responder todo mundo, mas a pessoa inteligente não é aquela que aprende com os próprios erros, não. O inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Seja essa pessoa, minimize os erros, tenha melhores resultados, fazendo melhores audiências, porque dentro dessa perspectiva, a audiência é o ponto crucial de um processo criminal. E ela é o ponto mais difícil. Aquilo que eu falei no início, escrever uma petição é muito mais fácil do que fazer uma audiência, porque você faz no aconchego do celular, você faz no seu escritório, você vai pesquisar no Google, vai pesquisar nos livros, vai pedir a julga de um colega, vai pedir a esposa para ler. Na audiência, o negócio é mais embaixo. Hoje, foi mais um breve panorama do antes da audiência, da importância de conversar com o cliente, de explicar ao cliente aquilo que efetivamente vai ser perguntado, para não ter erro, minimizar erro, né gente? Vou te perguntar sim, meu querido, seja preparado. Como é que eu fecho esse contrato? Para quê? Quais fases? Cobro quando? E também definindo as teses de defesa antes, para que a gente já tenha as perguntas bem feitas. Desculpas aí se eu me empolguei, muitas vezes eu me exalto um pouco mais, é paixão pelo que eu faço mesmo, quem me conhece sabe. Amo estar aqui do outro lado, conversando com vocês, dialogando com vocês, e queria, obviamente, o feedback de todos, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado.